Olha eu aqui de novo pra vocês, meu bem. Voltei. E no vídeo de hoje eu vim com aquele vídeo que vocês gostam porque vocês adoram quando eu abro preços aqui pra vocês. E eu vim falar exatamente sobre isso. O preço daquela barca que a gente montou aqui no canal. É, essa mesmo, tá? Então eu quero pedir pra você... Bom, esse discurso você já conhece. Ai tá, deixa like, deixa comentário, compartilhar. Eu prometo pra vocês que se vocês fizerem tudo isso sem eu pedir, eu paro de pedir. Gente, vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Nesse vídeo eu não vou pedir like, nem comentário, nem inscrição, nem nada. Você já sabe, deixa aí. E aí eu paro de fazer esse apelo chato. Tá bom? E vambora pro vídeo, meu bem. Bom, gente, vamos lá. Como vocês viram naquele vídeo, eu anotei tudinho aqui. Eu sei que você deve estar pensando assim, Jéssica, mas faltou você fazer a barca grande. Gente, o peso dessa barca me deixou impressionada. Então eu pensei assim, cara, a barca grande vai sair caro. Eu sei. A gente não tem que pensar dessa forma. Mas, por enquanto, eu tô assim um pouquinho, segurando um pouquinho. Tá? Se você quiser muito ver a montagem da barca grande, comenta aqui que eu faço a montagem dela e trago aqui pra vocês verem. Tá bom? Por enquanto, eu acho que eu não vou fazer. Eu vou dar uma seguradinha. Tá show? E vamos lá, galera. Vocês já sabem como faz o cálculo. Eu já coloquei nesse vídeo aqui. Tá? Nos outros vídeos também tá bem explicadinho. Então, vai lá nesse vídeo. Dá uma atenção. E vambora. Bom, galera. A barca, como vocês viram, ela ficou no peso de 636 gramas. Tá? Eu... Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu olhei a barca, eu não dei isso tudo por ela. Eu achei que ela ficaria leve. Mas não ficou. Quase 700 gramas. Tá um peso bem legal. A barca, ela pegou 400 gramas de açaí. Tá? Então, deu pra mim 4 reais e 57 centavos. Custou. A barca custa 2,70 cada unidade. Se eu tiver errada, vocês me perdoem, mas eu vou colocar o preço certo aqui. Eu acho que tá certo. Gente, eu usei 20 gramas de leite em pó, que me custou 50 centavos. Usei 42 gramas de confete. Caprichei no confete. E ele custou 1 real. Tá? Usei uma tirinha do Kit Kat e também custou 1 real. Porque esse Kit Kat eu comprei aqui perto. E eu paguei 4 reais em uma unidade. Usei 22 gramas de amendoim, que me custou 33 centavos. Usei 30 gramas de morango, que custou 1 real. E 23 gramas de banana, que saiu a 15 centavos. Tá? E 62 gramas de leite condensado, que me custou 1 real. Ah, Jéssica, mas como que eu faço esse cálculo? Gente, é muito simples. Se você quiser vender a barca, você vai precisar ter calma pra você calcular tudo. Você vai precisar montar e anotar tudinho, assim como eu fiz nesse vídeo aqui. Depois disso, o que você vai fazer? Por exemplo, você vai começar calculando o açaí. O meu açaí custou 80 reais. Então, eu vou colocar 80 reais dividido pra... Gente, dentro do açaí de 80 reais, vem 10 quilos. 10 quilos não são 10 litros. 10 quilos é uma coisa, 10 litros é outra. Então, eu já tirei e fui colocando nos potes de 1 litro e eu consegui encher 7 potes. Então, eu chego à conclusão de que tem 7 quilos. Tá bom? Deve ter até um pouquinho a mais, mas eu coloco 7 quilos. Então, eu coloco 80 reais dividido para 7 quilos. Não, dividido pela quantidade de gramas. 7 quilos tem 7 mil gramas. Então, você vai colocar 80 dividido por 7 mil, tá? E aí, você vai ver o valor que vai dar. O valor que der, você coloca vezes a grama que você usou, que são 400 gramas. E aí, vai sair o resultado. Ah, Jessica, mas como isso funciona para o meu pacote de amendoim? 15 reais o meu pacote de amendoim. Você vê quanto que custa o seu, por favor. Não coloque o meu preço. 15 reais dividido para 1 quilo. Mil gramas. Tá? É muito simples, gente. Depois que você pega esse macetinho, fica fácil, fácil. Mas, divide para mil gramas. E aí, o valor que der, você multiplica, que é vezes a quantidade que você usou. Eu usei 22 gramas de amendoim. E assim, eu tiro o valor que deu. Tá bom, galera? Bom, essa barca, eu vou dar o nome para ela de tentação. Barca tentação. Eu não pensei em nenhum nome melhor e eu achei esse bem legal. E eu já estou pensando em vários outros nomes, galera. Então, essa barca, gente, ficou com 636 gramas e custou para mim 12 reais e 25 centavos, tá? Ela custou para mim. Ah, Jessica, qual preço você vai vender? Bom, gente, eu penso bastante sobre o preço que eu vou colocar. Quero colocar um preço que fique legal para mim, que fique legal para o cliente. E vou pensando nisso tudo. Baseado em outros itens que eu tenho aqui no cardápio, como, por exemplo, a minha marmita mania, que custa 32 reais e tem 750 gramas e vem, basicamente, quase as mesmas coisas que vem na barca. Então, baseado em tudo isso, em avaliações ali, eu vou vender essa barca por 27 reais. Acho que está num preço legal, está bem recheada, está bem legal. As coisas aqui variam de preço, né? Então, tudo que você vai calcular, se tem coisas aí que tem variações de preço, você tem que jogar um pouquinho mais acima para você não perder quando tiver alterações. Eu, geralmente, coloco um preço bom que eu consiga manter ele. Como assim, Jessica? Por exemplo, tudo tem subido bastante a todo mês. Açaí sobe o preço, banana sobe o preço. Gente, quando eu comecei a vender açaí, a banana era 2 reais o quilo. Hoje, a banana está 6 reais o quilo. Tem lugar aqui na minha cidade que está 7 reais o quilo, entendeu? Então, o que eu faço? Eu procuro. Eu procuro nos lugares até eu encontrar o preço bom. Quando eu não encontro o preço bom, eu tenho que comprar o preço mais caro. Morango é a mesma coisa. O leite em pó sempre sobe o preço. Então, o que eu faço? Eu coloco uma margem de lucro legal. Eu coloco em um valor legal. Por exemplo, está 12,27. Eu vou vender por 27 reais. Quando esse açaí ir subindo o custo, eu vou conseguir segurar o preço dele o máximo possível. Isso é muito importante, gente. Não adianta nada eu vender o açaí. Está aqui 12 reais o açaí. Aí, eu coloco ele para vender por 18. 5 reais de lucro aqui. Quando tiver uma pequena alteração que seja no açaí, ou em qualquer item aqui, eu vou ter que subir o preço. Porque senão eu vou perder dinheiro. Entendeu? Então, não vai adiantar. A margem de lucro está legal. O preço está legal. Está na base de preço aqui também que os meus concorrentes usam. Então, eu acho que está um negócio legal. Dá para você fazer aí na sua açaíteria. Eu acho que vai ser bem legal. E você coloca para ver como é que vai sair. Então, galera. Coloquei também uma opção Monte do Seu Jeito com banana, morango, kitkat e confete e leite condensado incluído nesse Monte do Seu Jeito. Então, acaba que é uma barca com todos os ingredientes. Porém, no mesmo preço. Só para o cliente montar do jeito que ele quiser. E eu também vou colocar uma barca Monte do Seu Jeito somente com as opções do copo que vai sair até mais barato para o cliente. Bom, eu vou ver se eu coloco a barca grande. Se você quiser ver, comenta aqui. Eu ainda não coloquei. E se eu colocar a barca grande, eu mostro tudo aqui para vocês. Faço o vídeo novamente mostrando. Mostro tudo que eu for colocar nela. Enfim, eu quero fazer também, gente, essa barca na opção Monte do Seu Jeito. Aí, como vai ser, Jéssica, essa opção? Eu vou colocar a barca ali pura. Vou dar as opções grátis para o cliente. E o restante vai ser adicionais. Por exemplo, eu vou dar tudo o que eu dou no copo grátis. Como leite, amendoim, paçoca, granola, granulado, sucrilhos, flocos de arroz, chocobol e jujuba. E as opções de cobertura. Isso vão ser grátis ali incluído no preço. O que o cliente quiser a parte disso, ele vai pagar por fora. Mas aí vai sair bem mais barato também. Aí talvez essa barca Monte do Seu Jeito, talvez eu coloque ela a R$20. Acho que é um preço super legal. Uma barca de R$20, o cliente pode montar assim como ele monta no copo. E acho que vai ser bem legal, galera. Comenta aqui o que vocês acham. E é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe aquela coisa que eu não vou pedir porque a gente se comprometeu aqui que você vai deixar o like sem eu pedir like. Tá bom? E é isso. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Não se esqueça que aqui no canal tem vídeo segunda, quarta, sexta, sábado. Segunda, quarta e sexta? Gente, que isso? Tá tudo errado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sete da noite, tá bom? Um beijo no seu coração. Te espero amanhã. Tchau. 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 Obrigado.